Bom pessoal, tô de volta pra trazer mais análise pra vocês, como sempre vindo aqui pra trazer análise diária, hoje não vai ser diferente Hoje a gente vai falar sobre Bitcoin e ver o que tá acontecendo no semanal Ontem tivemos o fechamento de mercado tradicional, hoje vamos ver o que tá acontecendo pós-fechamento Quero tá trazendo aqui pra vocês uma análise semanal, porque a partir da próxima semana a gente vai ter a última semana do mês de setembro E a partir da próxima semana a gente pode ver o preço caindo um pouco, tá? Quero tá mostrando aqui pra vocês no semanal, que eu acredito que pode acontecer pro decorrer da próxima semana E também que pode acontecer no curtíssimo prazo até o fechamento do semanal, que vai acontecer ali no domingo às 9 horas da noite Tá bom? Se você tá chegando aqui agora no meu canal, seja bem-vindo, meu nome é Luiz Santana E nesse canal trago todos os dias conteúdos como esse, desde análise de Bitcoin, oportunidade e conhecimento Pra que você consiga surfar o próximo ciclo de alta Então se você não tá inscrito no canal, se inscreve aí pra você receber todos os dias de segunda a segunda análise e conteúdos aqui Pra que você consiga de fato surfar o próximo ciclo, tá bom? Enfim, vamos lá pro vídeo, vamos entender aqui o que tá acontecendo com o mercado Principalmente com Bitcoin em gráficos semanais Por quê? Na próxima semana a gente vai ter ali a última semana de setembro E geralmente os meses de setembro são meses negativos A gente vê o preço caindo na maioria dos meses de setembro Ainda não fechou mensal, falta mais uma semana E tudo pode acontecer no decorrer dessa semana, tá pessoal? Veja que nesse momento a gente tem ali um candle positivo ainda Só que nesse momento ele tá segurando exatamente na média de 50 períodos Ainda existe a possibilidade dele voltar Cair um pouco mais até os 24, 25 pro decorrer da próxima semana E a gente vai ver o que tá acontecendo aqui dentro do mensal No mensal não dá pra gente ter um esboço do que pode acontecer até o fechamento Mas quando a gente utiliza times menores, como por exemplo o gráfico semanal Veja que nesse momento a gente tem um candle aqui de reversão, tá? Um candle muito perigoso A gente teve um candle bem interessante na semana anterior Com um fechamento super positivo E engolfando essas três últimas semanas aqui Que foram semanas negativas Essa semana vai ser muito importante por quê? Se esse candle semanal, se essa vela semanal fechar negativa Na próxima semana a gente pode ter uma semana de queda, tá pessoal? Porque ele vai rejeitar toda essa valorização aqui da semana anterior Ou seja, na próxima semana Essa semana ele fecha negativo Se acontecer o fechamento negativo Na próxima semana ele vai vir pra engolfar esse candle positivo aqui Então essa semana vai ser uma semana muito importante pra gente estar observando o fechamento Porque dependendo de como tivermos o fechamento Vamos ter aqui uma queda pra Bitcoin até os 25.500 mil dólares por unidade de novo Ou até mesmo até os 25.000, 24.900, tá bom? Então vai ser muito importante a gente entender o que tá acontecendo Até o fechamento dessa semana E como vai ser ou como pode ser o fechamento dessa semana Porque existe a possibilidade do Bitcoin devolver para a próxima semana E até mesmo fechar o mês de setembro no ano negativo Então vai ser muito importante o fechamento dessa semana E principalmente da próxima semana também Porque ele vai esbolsar o que pode acontecer no mês de outubro, tá bom? Eu vejo que existe a possibilidade do Bitcoin corrigir um pouco mais aqui Em gráfico diário, em gráfico de 4 horas, por exemplo Até mesmo porque quando a gente vai utilizar Fibonacci Falei sobre isso em panoramas anteriores 50% a 0,5% de Fibonacci está aqui nessas regiões de 26.100 a 25.900 Então existe a possibilidade dele corrigir um pouco mais E nesse momento o que tá acontecendo É que ele tá utilizando essa região de fundo aqui Como uma região de fundo provisório, tá pessoal? Então é um fundo provisório E esse fundo vai mostrar pra gente Qual que vai ser a possibilidade da direção aí Pro decorrer dessa semana até o fechamento A gente entendeu o que pode acontecer com o fechamento dessa semana E a partir do fechamento dessa semana Porém agora a gente vai entender o que pode acontecer aí Até o fechamento Como por exemplo esse fundo provisório Que ele tá segurando aqui nesse momento em 26.400 Se ele perder esse fundo provisório Se o Bitcoin perder esse fundo provisório aqui em 26.400 Até o domingo Vamos ter o Bitcoin em 25.900, tá pessoal? Ele vem direto pra 25.900 26.100 Porque só existe suporte aqui abaixo dessa região Então ele vem pra tentar segurar E utilizar como região de fundo aqui Ou uma base de preço em Fibonacci A partir daqui a gente pode ter uma lateralização A gente pode ter uma micro lateralização Essa lateralização vai ser uma lateralização Pra ele formar um padrão Geralmente quando ele chega nessas regiões Ele forma um padrão Ou um padrão de reversão Ou um padrão de continuidade A gente vai observar esse padrão Quando ele chegar aqui nessa região Tá bom? E a partir daqui a gente determina qual que vai ser a direção Se vai ser uma direção baixista Através da confirmação desse padrão Ou uma direção altista Onde ele forma uma base de preço Com a confirmação de um padrão de reversão Tá bom? Então a gente vai passar a observar Essas características nesse momento aqui pra Bitcoin Porém, quando a gente vai observar mercado tradicional Principalmente o fechamento semanal, tá pessoal? Quando a gente vai observar o dólar aqui no semanal Veja que o dólar teve um fechamento positivo Um fechamento onde a gente teve uma valorização Tínhamos queda pra essa semana Porém ele devolveu tudo Passou a subir e fechou no positivo No gráfico semanal Essa valorização de dólar Pode dar continuidade a partir da próxima semana Chegando até as próximas regiões de resistência Em 106 ou 107 Com essa valorização de dólar Aumenta a probabilidade de queda pra Bitcoin na próxima semana Quando a gente vai ver título, por exemplo No semanal a gente tem uma valorização Bem expressiva em título Um fechamento positivo para título E com essa valorização O rompimento de topo em título Podemos ter mais valorização em título E valorização em título Pode acarretar em desvalorização Ou depreciação de mercado de alto risco Incluindo Bitcoin Então por esse motivo Que a gente vai ficar de olho em mercado tradicional Para o decorrer da próxima semana Porque tudo está mostrando aqui pra gente Que na próxima semana Pode ser uma semana negativa pra Bitcoin Quando a gente vai ver Nasdaq, por exemplo Veja que Nasdaq A gente teve uma valorização bem expressiva Sem correção pra Nasdaq E nesse momento Ele está formando um topo mais baixo Ele veio Encontrou uma região de topo Aqui nessa região de 15.900 Caiu um pouco Passou a subir E formou um topo mais baixo Isso é muito negativo Nesse momento Para o índice Nasdaq Porque se ele Formar um fundo mais baixo Que esse fundo anterior Podemos ter Desvalorização Olha só A gente tem um fundo aqui Em 14.600 Mais ou menos Perdendo esse fundo A gente tem a formação De um fundo mais baixo E uma microtendência de baixa Sendo formada aqui Para o índice Nasdaq Com possibilidade de correção Até 13.000 13.000 pontos 13.200 pontos Então se tivermos Essa possibilidade Para correção Ou de correção Aqui no índice Nasdaq Aumenta também A possibilidade de queda Para Bitcoin Porém Aqui a gente vai ter Uma formação de base de preço Mas no curto prazo Existe a possibilidade De depreciação Então Se a gente está observando Curto prazo No curto prazo A gente tem queda A gente precisa utilizar Isso como oportunidade Tá bom E quando a gente vai utilizar Essas informações Como oportunidade Onde que estão as oportunidades As oportunidades Estão abaixo Daquela região lá Que eu mostrei pra vocês Se o Bitcoin Perder essa região Aqui por exemplo Região de 26.400 26.500 A gente tem short Até essas regiões De 26.000 A 25.900 Então Essas são as oportunidades Para a próxima semana Com possibilidade Do Bitcoin Voltar para 25.000 dólares Por unidade de novo Tá pessoal Fique atento aí Porque existe a possibilidade Da próxima semana Se uma semana negativa Com fechamento De mensal Negativo também Tá bom Porque o Bitcoin Nesse momento Ele está segurando Abaixo da média De 50 períodos No gráfico mensal Então Pra Bitcoin É isso Tá Quando a gente vai observar Volume Não temos volume Pra Bitcoin A gente tem o volume De 9 bilhões Então Qualquer pressão Vendedora Nesse momento Pode trazer mais queda Pra Bitcoin Porque a gente não tem Volume de negociação A gente não tem ali Pressão compradora Pra segurar o preço Em suportes A gente não tem Pressão compradora Pra elevar o preço Por exemplo Qualquer depreciação Ou qualquer pressão Vendedora O preço do Bitcoin Perde aquela região De fundo E a gente tem a depreciação Por esse motivo Que a gente precisa Observar volume também Porque a gente não tem Volume de negociação E se tivermos O preço do Bitcoin Subindo até o fechamento Do semanal Precisamos de volume Observe principalmente Volume Porque se não tiver volume O preço vai voltar depois Ele vai encontrar Uma resistência No topo mais alto Anterior E vai passar a cair Porque não tem volume Não tem pessoas Negociando o suficiente Pra dar continuidade Nessa valorização Tá bom Então fique atento A isso aí também Enfim Pro vídeo de hoje é só Tá pessoal Era isso que eu queria Estar trazendo pra vocês Amanhã eu vou estar aqui de volta Pra trazer um outro vídeo Provavelmente um panorama Ou alguma informação Pra vocês estarem Acompanhando aí no mercado Mas por hoje é só Era só isso que eu queria Estar trazendo pra vocês E principalmente Essas oportunidades No Bitcoin Por mais que a gente tenha queda Não significa que Precisamos nos desesperar Ou acreditar Que vai ser algo negativo Se é queda A gente utiliza como oportunidade Também Tá bom Enfim Era isso Vou ficando por aqui Te vejo no próximo vídeo Fui